Senhoras e senhores, vamos tratar neste vídeo sobre o tema paradigma. Será que ele é o vilão ou ele é o nosso aliado? Estão todos prontos? Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal. Este ato é singelo, porém muito nobre e para esta casa muito importante. De forma resumida, vamos ver, vamos compreender e vamos avaliar sobre o que é o paradigma. Em resumo de tudo e de tudo mesmo, são as nossas crenças. Mas será que isso é suficiente para nos convencer de que paradigma é apenas e de forma tão simples assim? Sim, porque se todos compreendessem que é apenas uma crença, todos seriam bem-sucedidos hoje. Porque o que se impera por aí, nas palestras diversas, é Ah, você não faz isso, não faz aquilo outro, você não prospera ou você não progride na vida por causa das suas crenças limitantes. Sabemos que existe o plano espiritual, o plano mental e o plano físico. No plano material, vai haver decisões, vai haver momentos em que você terá que tomar decisões. E aí, a partir disso, você terá que consultar as suas crenças. Então, o que você acredita? Você tem uma infinidade de crenças, dá para dizer, mas talvez não perceba elas, pelo menos atualmente. Mas houve um momento em que você se concentrou nessa crença e você colocou fé nessa crença. A partir disso, ela começou a sobreviver na sua mente, no seu espírito. Vamos entender que as crenças são pontos, são âncoras, são pilares que temos, pontos que formam um caminho, um tracejar de caminho. São pontos em que você se baliza, em que você, em que todos nós, ok? Em que todos nós temos como ponto de referência para chegar a algum lugar. Entendendo isso, qualquer decisão que você precisar tomar, você vai consultar as suas crenças. Independente de você fazer isso automaticamente ou conscientemente. Há aquele ponto, há aquela ocasião em que estamos no nosso cotidiano e conscientemente temos que tomar uma decisão. Mais calma, de forma tranquila, ponderada, consultamos as nossas crenças e decidimos. Vocês já devem ter reparado que quando você toma uma decisão consciente e também inconsciente também, mas vamos voltar aqui para o consciente. Quando você toma uma decisão que vai contra a sua crença, você se sente mal. Alguma coisa está errada, você se sente mal, você se sente um mau pressentimento, alguma coisa. Você se sente um aperto no peito, no coração, você se sente uma certa angústia. Isso é porque você foi contra a sua crença. É como se você criasse uma ruptura num ponto que você tem, até que você quebre ele. Aí, depender de quantas vezes você consultar essa crença e agir contrária a ela, é como se fosse um impacto que você causa nela, só que você sente isso. É como um impacto mesmo, é como um impacto que você sente, porém, no seu espírito, no seu mental. E, dependendo das consequências, dependendo das consequências, no seu físico, no seu plano físico. Mas, mais diretamente no seu plano interno, físico interno. Que aí, vem a ser a sua inteligência interna, a sua inteligência, a sua saúde, ok? Seu corpo físico interno, que aí vai responder com doenças, algumas outras coisas, né? Que podem ser graves. Mas, vamos lá. Para você quebrar uma crença, é você fazer contrário à sua crença. Isso, conscientemente. Mas, se você quer manter a sua crença, basta agir, tomar decisões de acordo com a sua crença. Então, a cada decisão que você tomar, de acordo com a sua crença, ela se fortalecerá. E ela se fortalecerá ainda mais, quando você agir de acordo com ela, e for bem sucedido na decisão. Suponhamos que você teve uma escolha a fazer, uma escolha entre uma pessoa e outra, e aí, aquela pessoa escolhida está de acordo com a sua crença, e você foi bem sucedido. Você conseguiu ter aquela pessoa, ter um relacionamento com aquela pessoa, firmar um relacionamento com aquela pessoa. Pronto, a sua crença se fortaleceu mais. E o inverso, também, é verdadeiro. Quando você tem uma crença, e você age contra essa crença, conscientemente, e você agiu contra ela, e foi bem sucedido, o impacto na sua crença é mais forte, e você acaba, por consequência disso, criando uma outra crença, que é contrária à que você tinha antes. Mas aí, essa crença que é criada é uma outra vertente, é um outro detalhe. Vamos entender que, quando você age contra a sua crença, e é bem sucedido, você quebra, você impacta a sua crença, e com o passar do tempo, essa crença irá quebrar. Você não dependerá mais dela, você não a usará como forma de baliza, como um pilar. Esse pilar já vai estar quebrado. Só que aí tem aquele detalhe, quando você quebra um pilar, você tem que sustentar o que vem a ser o peso, o fardo, com outro pilar. Mas, chegaremos nesse ponto. Muito bem, temos essa noção, isso no campo material. No campo mental, também funciona semelhante. Na verdade, se você for analisar bem, todas as crenças são mentais. É um meio caminho entre o mental e espiritual. Só que o corpo reage também de acordo. Isso de forma automática. Quando você tem uma crença, seu corpo, quando precisa tomar uma decisão instintiva ou uma decisão mais automática, ele vai consultar a sua crença. Se sua crença diz isso, ele vai agir de acordo. Dificilmente ele vai ir contra a sua crença de modo automático, de modo emocional. Quando você tem uma crença, o seu emocional vai consultar de maneira que você não consegue controlar, mas ele vai consultar a sua crença e vai agir de acordo. Então, se você acredita que ir para um lugar durante a noite é pecado, você vai sair do trabalho e vai direto para casa. Automático. Quando você for convidado, aí entra uma decisão consciente, se você vai ou não. Mas, se for por automático, você simplesmente não vai nesse lugar. Independente do que for, entende? É só para termos uma ideia. Vamos, quer dizer, essa pessoa vai direto para a residência. É um exemplo bem simples, talvez nem seja tão exemplar assim, mas dá para ter uma certa ideia. Porque haverá situações que vocês irão reparar durante o decorrer da jornada de vocês, que vocês irão tomar decisões automáticas até no calor do momento. É que, geralmente, as decisões automáticas elas são em momentos de crise, em momentos de que o cérebro precisa pensar rápido, precisa de uma resposta rápida. E aí, independente de qual for a questão, vocês vão agir de acordo com a crença. Todos fazem isso. Ok. Quando eu digo vocês, também estou incluído nisso. Então, tenho uma crença determinada e, automaticamente, instintivamente, como forma de gerenciar uma crise, eu vou sempre optar pelo modo emocional com que tenho base nas crenças. Isso é furado, a crença é ultrapassada quando a crise é perigosa, risco de vida, risco de sobrevivência. Daí, nesse ponto, aí você quebra todas as crenças em prol da sua sobrevivência. Isso é automático. Mas isso aí também é um outro campo. quando você está numa situação de risco de vida, você vai agir de forma que você não vai saber explicar quando estiver consciente de novo, porque você simplesmente fica inconsciente. Quebra todas as todas as crenças, todos os paradigmas e vai sobreviver. Certamente. Vai lutar o máximo que puder para sobreviver. por isso que é interessante os treinamentos. Treinamentos de fuga, treinamentos de incêndio, treinamentos de ajuda ao próximo, treinamentos de primeiros socorros. Porque na hora da crise, na hora do problema acontecendo, você não vai ter muito pensamento, muita crença para se balizar. Então, você não tendo muitas crenças com relação ao ocorrido, o seu cérebro vai ir para o seu modo instintivo, modo sobrevivência. E quando isso acontecer, talvez a reação que você irá ter não será das melhores. entende? Então, com isso, com este detalhe dito, a gente entende que um paradigma ele pode ser construído pelo treinamento. Pelo treinamento. Quando você treina uma coisa, você cria um pilar para que você possa se balizar. Quando você cria este paradigma, quando você tiver que tomar uma decisão rápida, uma decisão em momentos de crise, automaticamente, você tem um paradigma para se basear. Agora me enrolei, peraí. Quando você cria um paradigma para uma situação determinada, após um treino, após treinar esta crença no seu campo mental, no seu plano mental, você vai ter com que consultar. O seu automático vai ter com que consultar. O seu automático barra emocional. Então, na situação em que você tiver que tomar a decisão rápida, o seu emocional vai consultar rapidamente a sua crença e você tomará a decisão de acordo com a crença, com o treinamento que você fez. Caso não haver nenhuma crença, nenhum paradigma, o seu plano mental vai direto para o plano, o seu modo de sobrevivência. Então, você vai agir de forma completamente incoerente com com o ocorrido. Vamos supor, um exemplo bem simples, mas até bobo, eu diria. Quando você tiver que falar com uma pessoa, uma pessoa que você gosta e você não tem um treinamento para isso, você não planejou isso, você não treinou isso na sua mente, ou você não passou por diversas experiências a ponto de criar um pilar, uma crença, um paradigma na sua cabeça, você irá se aproximar da pessoa e quando o seu emocional que vai estar aflorado for consultar os seus paradigmas, não vai ter paradigma, ele vai entrar em modo de sobrevivência. Você vai correr ou você vai paralisar ou você vai partir para a agressão, mas aí é uma agressão verbal, você vai ser estúpido com a pessoa, sem querer, é algo instintivo, porque você vai querer ser estúpido, ríspido com a pessoa, para que ela se afaste de ti, por conta da sobrevivência, estão entendendo? mas se você tem experiência, se você tem um paradigma com relação a conversar com a pessoa que você gosta, que você admira, você passou por algum tipo de treinamento social, você teve um, você criou um paradigma quanto a isso, você chega na pessoa, o seu emocional começa a trabalhar, e aí você, o seu emocional consulta as crenças e os paradigmas e a partir daí, ele encontrando ali um pilar, ele vai agir de acordo com a crença, se a crença for boa, você consegue desenvolver um diálogo interessante com a pessoa, se a crença for ruim, daí, daí vocês podem também entender que a crença nesse caso pode dar errado, ah, como assim, bom, aquela pessoa ali é de um partido político diferente do meu, é uma crença, o meu partido político é uma crença, e aí ela simplesmente diz, ah, eu sou do partido político, eu sou, como é que diz, eu sou do partido político, tal, e você é de outro, seu modo, seu emocional vai consultar as suas crenças, e vai consultar que você tem a crença no partido oposto, é uma crença que vai ser contrária durante o diálogo, mas é uma crença, o seu emocional vai se basilar, vai se, eu estou errando essa palavra, mas o seu emocional vai encontrar o apoio nessa crença, que não vai ajudar no diálogo, por mais que você goste da pessoa, pelo menos aparentemente, e admira a pessoa, esse conflito de crenças vai atrapalhar um pouco, a não ser que haja outras crenças em que você estiver alinhado com mais crenças diferentes do partido político, pode ser que dê bons frutos a relação o diálogo bom então já falamos neste meio tempo sobre o físico e o mental certo e o espiritual como é que fica nós lidamos com magia você acredita em magia já parte por aí você tem um pilar sólido na sua mente de que magia existe já começa exatamente neste ponto se não tem é melhor a gente nem prosseguir mas se você tem vamos prosseguir sim a crença na magia nas entidades nos espíritos vocês acreditam em tudo isso ok vamos seguir quando eu estou fazendo um ritual quando eu estou num ritual e no ritual eu pede ah faça isso 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 e isso são três isso que eu falei cada isso vai ser uma crença um pilar diferente e cada pilar é um aprofundamento no seu ritual quando você aprofunda cada vez mais é como se você aumentasse o nível do seu intento como se você aumentasse o nível de disparo não sei se não sei se eu consigo usar termos materiais espera aí quando quando você coloca aí seus rituais crenças pontos coisas a fazer cada cada coisa que você executar com sucesso será um plus a mais no seu poder na sua intenção no seu desejo desferido vamos pegar aqui um exemplo eu quero fazer um ritual para ganhar dinheiro ou quero fazer um ritual para fazer mal a uma pessoa ok vamos usar esse o último o último que é a pessoa querer fazer mal a outra vamos lá então eu tenho uma vontade de fazer mal para uma pessoa só que quais são as minhas crenças será que a minha crença permite eu ser mal com outra pessoa já começa por aí se você quer fazer mal a uma pessoa mas sua crença é de que você tem que ser uma pessoa boa ou você é um você tem que ser inocente entende as diversas crenças que temos por aí nos impede de ser pessoas más geralmente somos quer dizer a maioria de nós somos subservientes e entendemos com isso que as crenças os paradigmas nos impedem de fazer o mal a uma pessoa então aí entra outro paradigma que é o da lei se eu fizer algo errado eu vou pagar por isso aí entra outro paradigma que é o karma que é um paradigma já espiritual esotérico que se eu fizer um mal eu vou pagar por isso então já temos dois pilares e aquele que aquele paradigma até um tanto quanto hipócrita né de que eu não posso sacrificar nada não posso fazer nada quanto aí não posso barganhar com o universo tá vamos botar assim pronto já tem três camadas aí que te impede de fazer tal ato só que você tem o desejo de fazer tal ato só que não pode não pode por causa das suas crenças isso é bom por um lado é bom te impediria de fazer de tomar algumas decisões que a sua crença não deixe não deixaria isso impediria a sua magia de magia temos a lei do karma vamos botar aí vamos colocar na mesa o karma o karma me impede de fazer uma maldade para o outro é de forma mágica ok então para que eu faça eu tenho que quebrar o paradigma do karma estão entendendo o que não é tão simples só que o karma tem uma certa ou não será que dá para burlar o karma daí vocês vão ter que encontrar alternativas para quebrar ou você burla a crença ou você quebra a crença quando você burla a crença você acha desculpas para fazer ou quando não diz que não sabia isso é tudo internamente é para sua própria crença porque se você faz um ato e você quer manter a crença por exemplo eu quero fazer um mal com a magia mas eu não quero perder minha crença no karma então o que que eu vou fazer eu vou criar aqui uma desculpa para poder fazer essa magia aí vai lá aquela pessoa ali ia fazer um mal para outra pessoa então eu salvei a outra pessoa você não quando você cria uma desculpa quando você cria uma desculpa você burla a crença só que é perigoso é perigoso você burla a crença ela não a sua crença não sofre impacto só que você acaba se tornando viciado nisso você tem a sua crença e aí você vai transparecer isso para o mundo você tem a sua crença mas você faz coisas erradas burlando a sua própria crença estão entendendo muito bem tem essa possibilidade tem a possibilidade da quebra da crença mas você não você dá um impacto você vamos voltar você tem a crença do karma e atinge a outra pessoa só que aí com isso você deu um forte impacto na sua crença o seu pilar ficou desestabilizado com isso acontece o fenômeno de recuperação da crença como assim você agiu contra a sua crença você deu um forte impacto na sua crença e você procura reestabelecer você faz uma reforma na sua crença sua crença está ali toda a fragmenta é rachada com impacto e você conserta a sua crença como com o arrependimento com o arrependimento quando você dá um forte impacto nessa crença na sua crença a sua crença começa a criar rachaduras você reforma você reconstrói o seu pilar a sua crença o seu paradigma se arrependendo sim se arrependendo aí você entra num estado de de culpa de só que aí você entra num estado de culpa em que você em que você irá pagar por essa transgressão você acaba entrando numa numa culpa que você tem a obrigação isso nesse caso nesse caso você acaba tendo uma obrigação ainda que de coração em restituir a sua crença porque você não quer perdê-la e aí você acaba agindo a favor da crença mas por outras vias se sua crença era o karma você começa a se balizar conscientemente essa crença em outros assuntos e acaba ensinando também para outras pessoas que o karma é isso isso aquilo acaba fortalecendo tanto internamente quanto externamente você vai pregar isso para você e vai pregar isso para o mundo dizendo que a lei do karma ela é uma crença positiva uma crença boa uma crença que irá te fazer bem entende essa é a forma de você reformar a crença que você não quer perder isso às vezes você pode se deparar não tão inconsciente não tão consciente não tão conscientemente assim como estou falando geralmente a pessoa não tem essa consciência sabe ela simplesmente fez algo errado ela se sente culpada pelo erro que ela fez e vai procurar acertar o erro fazendo o bem fazendo alguma caridade mas tudo para reformar a crença e ela faz tudo isso de forma inconsciente automática até porque ela não quer perder a crença porque daí vem uma outra crença de que se ela perde a crença do karma aí vem a outra crença que é aí aí depende também aí é um pouco mais um pouco mais profunda a consequência porque quando ela não acredita no karma ela quebrou o karma resta ela a outra crença que é então você vai passar um tempo no umbral então você vai para um umbral então você vai para o inferno então você vai para um planeta que está em regeneração está em estado de regeneração não mas de iniciação ali é todo tem todo um paradigma para você acreditar afinal paradigma é crença você não sabe realmente se tem um planeta lá te esperando se tem uma dimensão lá te esperando se existe um umbral te esperando entende tudo é crença e na magia tudo é crença também a própria magia é uma crença e todas as consequências que podem cercar ou impedir ou lhe fazer avançar também são crenças então vamos voltar para aquele exemplo do ritual que eu acabei interrompendo e mudei o assunto mudei o assunto mas no mesmo assunto mas vamos voltar para ele quando o ritual é para dar certo você usa diversos elementos que estão de acordo com suas crenças você tem isso 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 para fazer e mais isso são quatro isso que eu tinha falado vamos colocá-los de forma material então para que a gente possa entender temos a crença nos cristais vamos vamos fazer aqui um ritual temos as crenças nos cristais então nesse ritual você vai ter que pegar um cristal de olho de tigre olho de tigre bota no no seu elemental no usa este esta pedra este cristal no seu ritual muito bem então para isso eu tenho que acreditar nos cristais e se eu não acreditar nos cristais o meu emocional vai entender isso de forma de forma a ele vai ter que quebrar a crença porque se eu não acredito nos cristais eu acredito em uma outra coisa aí se eu não acredito nos cristais e eu colocar cristal no meu ritual vai de encontro a uma outra crença que eu provavelmente tenho que eu teria que quebrar para que eu criasse um pilar dos cristais da crença dos cristais então ok vamos supor que eu tenho eu aprendi sobre os cristais eu treinei sobre os cristais sobre os cristais e eu agora acredito nos cristais tá e aí entra um outro elemento o elemento do que mais o elemento da da palavra de poder será que eu acredito nas palavras de poder ok acredito então tá então temos palavras de poder temos cristais e vamos ver aqui o que mais pode ser usado num ritual desenhos glifos e aí a depender também de qual cultura você está extraindo estes glifos vamos colocar que são glifos gregos gregos do deus hermes então temos o cristal temos as palavras de poder e temos glifos do deus hermes para isso eu preciso acreditar no deus hermes e eu acredito no deus hermes sim vamos colocar que sim então tá então já temos três elementos aí no nosso ritual e agora o último último elemento o que é vamos ver um elemento bem grave bem difícil de fazer a partir do último ponto o último elemento do ritual é você derramar seu sangue no ritual agora já é um pouco mais complicado mas e aí entra as crenças sabe as crenças religiosas entre as crenças as crenças bom as diversas crenças que nos impediria ok mas eu tenho que me cortar eu tenho que me multilar para isso eu vou ter que sofrer eu não quero e aí entra a crença da sobrevivência também né porque você não não quer multilar seu corpo o que será que eu vou fazer aí entra um uma dissonância cognitiva aqui o seu cérebro vai entrar em não não uma paralisia mas vai dar um uma interferência não vai prosseguir até que você acredite será que você vai conseguir acreditar e se você fizer você vai estar indo contra algumas crenças lá atrás algumas crenças religiosas vamos botar assim as crenças do karma também e aí eu mesmo assim fui lá retirei um pouco da minha vitalidade e derramei ali umas gotas no ritual e aí entra será que eu estou fazendo magia negra nossa essa preocupação quando você tem essa preocupação na magia é porque suas suas crenças estão sendo pressionadas o seu desejo está indo está fazendo pressão contra as suas crenças será que o seu desejo é tão forte assim a ponto de romper as suas crenças os seus paradigmas se for você prefere quebrar a crença ou você irá se arrepender depois se o seu desejo for alguma coisa que está contra a sua crença você terá estômago para quebrar a crença e criar uma outra posteriormente ou você voltará atrás e irá resgatar a sua crença reformar a sua crença tudo isso tem que ser colocado na mesa ver que não é apenas crença crença é apenas um resumo do que é paradigma mas paradigma é muito mais aprofundado então temos essa noção agora fica a cargo de todos vocês quais são as crenças que vocês têm uma frase uma palavra às vezes resume a crença que você tem eu acredito no carmo pronto é uma frase é um um pilar que você tem você deseja quebrá-lo ou deseja mantê-lo fica então o dever de casa quando você quer identificar as suas crenças para que você molde o seu emocional o seu caminho tanto para a magia tanto para o plano mental e tanto para o corpo também você pode identificar as suas crenças em uma espécie de de anotação anote ali as frases que resumem a sua crença identifique se você precisa ou não quebrá-las para para seguir adiante no seu desejo porque tudo são crenças porque tudo são crenças você não vê você não vê o umbral você não vê o inferno você não vê a luz quer dizer há aqueles que tem a mediunidade avançada mas se esse se esse cidadão que tem a mediunidade aberta avançada nem é o caso mas aberto e ele chegar para você e dizer que viu tal coisa você vai acreditar você vai consultar suas crenças vai entender vai consultar suas crenças vai consultar as suas crenças vai ver que nas suas crenças você não tem aquilo que está sendo relatado pela pessoa então você não vai acreditar estão entendendo e voltando lá de novo no ritual só para fechar quando você ultrapassa cada ponto no ritual cada elemento que você colocar do ritual estiver de acordo com a sua crença e você passar por todos eles com sucesso a cada ponto é um nível a mais e quando você executar o ritual ele vai sair com muita força ele vai sair muito poderoso a partir do momento que você cumpriu com todas as crenças estando as suas alinhadas com as crenças do ritual